Oi gente, eu estou aqui no Almawal fazendo tatuagem de Henna. Toda sexta-feira vem fazer tatuagem de Henna. Coisa maravilhosa por 20 reais. Almawal Aclimação Rua Bueno de Andrade 517. Telefone 964-4012. Tenha tatuagem de Henna para o Almawal. Teve os polem e peça. E o que é o que é? Tchau, tchau.